Oi pessoal, hoje nós estamos aqui numa feira livre em São Paulo e nós vamos dar para vocês uma série de dicas de como escolher as frutas que estão na safra, aquelas que tem melhor preço e como você deve fazer na hora de vir para a feira livre e escolher aquilo que você vai comprar para levar para sua casa. Bom, a gente vai dar para vocês agora algumas dicas em relação às frutas porque tem tanta qualidade de fruta, tem tanto tipo de fruta na feira que às vezes a gente fica em dúvida o que a gente vai comprar. Então uma boa dica para vocês é escolher sempre aquelas frutas que estão mais viçosas, que estão com preço mais barato, por quê? Normalmente essas são as frutas da época. Além de serem mais baratas e a gente encontrar em maior quantidade, elas acabam sendo também bem mais baratas. Uma das frutas que está bem na época agora na safra é a mexerica e todo mundo gosta de mexerica. É uma fruta gostosa para levar de lanche, ela fica fácil de ser guardada na hora que a gente vai para um trabalho e ela é bastante nutritiva. Então para escolher a dica é a seguinte, quanto mais pesada ela for, significa que mais suco ela vai ter. Então a mexerica ela é mais suculenta, mais gostosa para ser consumida. Também existem algumas mexericas que vêm sem o cabo. O cabo é muito importante. Esse cabinho ele vai dar maior durabilidade para a mexerica. Então quanto mais eu tiver mexericas com cabo, mais tempo essas mexericas vão durar na minha casa. Outra dica para vocês em relação ao caqui é que tem vários tipos de caqui. Então dependendo da variedade, ele também tem uma característica diferente na hora da gente comprar. Esse aqui, por exemplo, é o caqui foiu. É um caqui grande, bonito, brilhante, mas ele é um caqui duro. Ele não deve ser comprado por escolhendo se ele estiver macio. Ele é duro e ele é um caqui para a gente consumir dessa forma. Outro tipo de caqui é o caqui rama forte, que ao contrário do caqui foiu, é um caqui que tem que ser escolhido bem vermelhinho também, mas ele é um caqui mais macio. Então na hora de escolher também, a gente deve escolher uma fruta que esteja firme, porém ele é macio, ele não é um caqui mais rígido como o foiu. E por último, o caqui chocolate, que é um caqui mais rústico, lembra um pouco assim da infância, da gente, do interior, que é esse caqui compridinho. Ele tem um formato diferente daqueles outros, ele parece até um coração. É um caqui também que ele é mais rígido na hora de escolher, ele não fica vermelho como os outros, porque se deixar ficar muito vermelho, ele já está muito maduro, ele fica mais para a cor alaranjada. E o caqui é uma fruta também muito gostosa, muito doce, de todas as frutas, é uma das frutas mais doces e fonte de bastante vitamina A, beta caroteno. Abacaxi é outra fruta que também a gente encontra nessa época, o pérola, que é essa qualidade que nós estamos vendo aqui. Então como é que a gente escolhe? O importante é que a gente olhe bem a fruta e veja que aqui, no caso, desses gomos do abacaxi, nesse abacaxi eu vejo que eles estão bem verdes. É um abacaxi que ainda vai demorar uma semana, mais ou menos, para ficar bom para ser consumido. Esse já está começando a ficar um pouquinho mais amarelo entre os gomos, então daqui uns quatro dias já está bom. E esse abacaxi que está bem amarelo, ele já está ótimo, ele já pode ser consumido hoje, ele está maduro. Uma outra dica também é em relação à coroa, quando a gente puxa, um desses ramos que a gente vê aqui na coroa, ele solta bem fácil. Não é que não solte dos outros também, solta, mas quanto mais maduro, mais fácil ele vai soltar essa coroa. A melancia é outra fruta que tem umas dicas interessantes para a gente dar sobre ela. Além de sucos que podem ser feitos com a melancia, a melancia é uma fruta muito gostosa para ser consumida em natura, ou mesmo em salada de frutas. Mas como que a gente escolhe? Então é aquela batidinha que a gente dá na fruta e quando a gente sente que sai um som mais oco, é porque a fruta está boa já, significa que ela está no momento certo para ser consumida. Aqui nas feiras livres a gente vai encontrar, às vezes, a gente não quer uma melancia inteira, é muita coisa, vai encontrar a fruta já cortada. Então a dica que eu dou para vocês é a seguinte, cuidado quando você compra uma fruta que já foi cortada, a um legume que já foi cortado. A gente precisa saber como é que foi feito esse corte, como é que ela está exposta, por causa da questão de higiene. Mamão. Nós vamos encontrar na Feira Livre dois tipos de mamão. O mamão papaya, que é esse menorzinho, é um mamão mais pequenininho, mais gordinho, e o mamão formosa, que é um pouco maior e mais comprido. Agora não é época de mamão, o mamão está muito caro, né? R$ 5,00 cada mamão formosa e R$ 2,00 por R$ 5,00 que é o mamão papaya. Mas valem aqui algumas dicas. Às vezes, quando vai chegando lá no final da feira, ou o mamão está com algum batidinho, com alguma coisinha, e está com preço mais atrativo, e a gente pensa em comprar, então depende também como você vai usar o mamão. Se ele tem, por exemplo, um batidinho, como a gente está vendo aqui, isso não quer dizer que a fruta não esteja própria para consumo. A gente pode tirar essa parte, utilizar para fazer um suco, uma salada de fruta, que ele não tem problema nenhum, né? O mamão, ele é muito bom, alimento para ser consumido no café da manhã, ajuda com o bom funcionamento do intestino. Carambola é uma fruta que agora está da tafra, está mais barata, está começando a diminuir o preço. A gente tem aqui uma bacia que tem oito carambolas por R$ 2,00. E na hora de escolher, a gente tem que observar a carambola. Essa carambola aqui está perfeita, está madura, não tem manchas, está amarelinha. Diferente, por exemplo, desta carambola, que já é uma carambola que está com algumas manchas. Então ela já está bem amarela, né? Ela já está passando um pouco da época. Então observar na hora de escolher que tipo de carambola você quer. Se vai consumir logo uma mais madura, tudo bem. Mas se vai demorar um pouco mais, uma mais verde. Agora, a carambola pode ser utilizada em suco, ela pode ser colocada na salada de fruta. A gente corta as estrelinhas de carambola para colocar na decoração de pratos salgados. Fica super bonito. Mas uma dica, quem tem problemas renais, carambola não deve ser consumida. Existem vários tipos de morango, várias espécies de morango. Esse que nós temos aqui é o osso grande, mas tem o dove, que é aquele bem grandão, que vai em cima de bolos para decoração. Mas a gente tem que tomar um certo cuidado. Como que a gente vai escolher essa espécie diferente de morango se a gente não conhece? Normalmente pedindo, confiando naquele feirante onde você compra sempre. Por isso que é importante a gente ter uma relação de confiança com o feirante na feira que você está acostumado a frequentar. Uma outra dica que eu queria dar para vocês é que na hora de você escolher o morango, você olhar embaixo, por trás da caixinha. Não pode ter escorrido nenhum caldo de morango, nenhum suco de morango, tem que estar assim sequinho. Isso significa que todos os morangos que estão na caixinha, eles estão bons. Laranja, a laranja está sempre na casa da gente, né? Não tem como a gente ficar sem ter uma laranja para fazer um suco, para consumir uma salada de fruta. E aí a gente está encontrando aqui hoje dois tipos de laranja. A laranja pera e a laranja baía. A laranja baía é um pouco mais cara que a laranja pera. A diferença é que ela tem esse umbigo, né? Que o pessoal chama uma espécie de um umbigo. Diferente da laranja pera que não tem, tem uma marquinha diferente aqui no fundo da laranja. Uma dica para vocês, olha só. Essa aqui está sem esse fundinho, esse pedacinho da laranja. O que significa isso para nós? Essa que tem essa partezinha, ela é uma laranja que vai ficar em casa, vai durar mais tempo. A que não tem, vai durar menos tempo. E a laranja, para ser escolhida, ela tem que ser uma laranja lisa, que não tenha rugosidade, pesadinha também. Porque quanto mais pesada a laranja for, significa que mais caldo ela vai ter. Então quanto mais lisa ela for, mais eu vou ter esse caldo. A laranja precisa estar sempre com essa casca bem lisinha. A laranja é uma fonte enorme de vitamina C. É uma fruta que está presente no dia a dia aqui no Brasil, em forma de suco, na salada, em outras sobremesas, compondo outros pratos. Então é uma fruta que a gente não pode esquecer de levar sempre na nossa sacola na feira. Banana é uma fruta que não pode faltar em casa do brasileiro. Todo mundo tem na sua fruteira uma banana, né? E aí tem muitos tipos de banana. A gente vai encontrar a banana nanica, a banana prata, a banana maçã, a banana ouro. O que muda nessas bananas? Preço e tipo, sabor, né? Depende muito do que você quer fazer com a banana. Mas o mais importante é quando vai ser usada essa banana. Então, por exemplo, uma banana madura, como essa daqui, que está quase já no ponto de ser utilizada, ela está mais amarela, mais firme, não tem manchas. Essa daqui está bem verde. É uma banana que vai demorar uma semana, mais ou menos, para ficar boa, para ser consumida. E se eu quiser consumir uma banana hoje, no dia da feira, o ideal é a gente escolher essas bananas que já estão mais macias. Vocês estão vendo que aqui a gente até tem... Ela está começando a se desprender desse caule, né? E é uma banana que não tem mancha, mas está começando a ficar já com algumas marquinhas marrom. Então, se eu quero consumir a banana logo, não tem problema de comprar a banana mais madura. Inclusive, você vai pagar mais barato por essa banana mais madura no final da feira. E aí vale a pena. Se você vai consumir logo, é uma vantagem. Bom, gente, agora nós estamos no final da feira, que é a hora que todo mundo fala. Hora da xepa, né? O que significa essa hora da xepa para a gente? Conta um pouquinho, Amadeu. Por que a hora da xepa? O que acontece nesse momento de final de feira? Olha, a mercadoria continua a qualidade, continua a mesma, só abaixa o preço, porque o feirante de manhã ele, né, põe um pouquinho mais preço certo e depois ele já coloca preço de custo. É, porque, olha, a grande dúvida das pessoas é que normalmente elas acham assim, ah, é hora da xepa, é final da feira, então as coisas não estão tão boas. É verdade isso? Não, não, não. A qualidade permanece a mesma, só muda o preço, porque, como eu te falei, de manhã a gente coloca um preço para a gente ganhar um dinheirinho, depois a gente pega e coloca preço de custo. Só isso, nada mais e nada menos. A qualidade da mercadoria é a mesma. Isso é importante para quem vem à feira, saber que esse final de feira as coisas estão mais baratas, mas não quer dizer que elas não estejam de boa qualidade. Você tem que utilizar, observar o produto, fazer uma boa escolha e com certeza você vai fazer ótimas compras. Com certeza. Com certeza.